J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal J.M. Design Gráfico. Muito bem, o pessoal tem me perguntado aí como é que eu faço para baixar estas imagens aqui e onde é que baixa modelos, templates já prontos só para editar. Então tá, então eu resolvi fazer um vídeo aqui, um vídeo aqui, vai ser um vídeo completo, portanto ele vai ser um pouquinho mais longo do que os demais, tá? Para ajudar vocês aí. Primeiro passo que nós vamos fazer, vamos entrar aqui no Google e vamos no site. Vamos utilizar três sites, o Vetores Grátis ao Free Download, vamos utilizar o Free Pick, vamos utilizar o Site Pexos e vamos utilizar o Google Tradutor. Os aplicativos utilizados nesta videoaula serão o Adobe Illustrator, CorelDRAW e o Adobe Photoshop. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo site Vetores Grátis, que é o alfree.com. Bom, nesse site aqui você pode baixar tanto vetores como também fotografias e, enfim, diversas coisas. Vamos começar aqui pelos vetores. Bom, primeiramente eu quero baixar aqui aqueles fundos que vocês veem, que eu utilizo nas minhas videoaulas aí. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou vir aqui no Google Tradutor e eu vou digitar aqui o termo da pesquisa para obter a tradução. Então eu vou digitar aqui, fundo abstrato de luz, digitei fundo abstrato de luz, ele vai me dar a tradução para Abstrato Light Background. Então eu vou vir aqui na opção e vou copiar. Pronto, copiei, volto aqui no site e aí eu vou dar um Ctrl V e vou colar aqui. Quando eu dar um Ctrl V aqui, eu mando ele carregar a página, ele vai abrir a página aqui para mim com as imagens relacionadas à pesquisa que eu digitei lá. Então assim vai me mostrar uma enorme variedade de imagens aqui, está vendo? Olha só. E além das imagens que aparecem aqui em cima, você vem aqui e pode navegar aqui nas páginas aqui. Mudando de página você poderá então estar encontrando novas imagens. Bom, agora eu vou escolher uma aqui para a gente poder estar baixando e editando. Deixa eu pegar uma das que eu não tenho ainda aqui, tem muita coisa bacana aqui. Deixa eu pegar essa, vou pegar essa aqui para a gente poder estar editando. Deixa eu pegar essa laranjadinha aqui, ok? Pronto, quando eu abro uma imagem dessa aqui, o que acontece? Ele vai mostrar uma página com outras imagens semelhantes a esta aqui que eu abri para eu poder estar escolhendo. Olha só essa imagem aqui de baixo aqui, ó, né? Eu abri aquela lá e já me mostrou uma outra aqui que é muito legal para você estar fazendo cartaz aí também. Então vamos lá, vou baixar primeiramente essa aqui e depois eu volto e baixo a outra lá. Olha só, ao abrir essa próxima página aqui, ele já vai me dar uma outra página também. Então vamos baixar logo essa primeira que já está aqui e vou aguardar ela baixar aqui. Pronto, ela já baixou, vou vir aqui, eu clico na setinha, vou na opção mostrar na pasta. Ele vai abrir aqui a pasta, ela vai estar bem aqui para mim aqui. Então eu vou clicar com o botão direito, o nome aqui é Effect, né? Então vamos clicar com o botão direito, vamos aqui em Extrair para Effect, que está aqui, tá? Pronto, ele vai criar a pasta com o nome que está aqui embaixo, que é o nome Effect. Agora vamos lá na pasta que ele criou, vamos abrir então essa pasta. Dentro dessa pasta tem uma outra pastinha aqui. Eu tenho um arquivo JPEG, mas eu tenho... Só que esse arquivo aqui é baixa qualidade, ainda por cima vem um nome aqui e não é vetor. Eu quero o arquivo vetorial. Então ele vai vir aqui no Adobe Illustrator, por isso que eu falei que nós vamos utilizar o Illustrator. Eu vou dar dois cliques, vamos iniciar o Adobe Illustrator. Ok. Aqui ele está falando sobre o perfil de cores, eu vou mandar atribuir o RGB 1998. Vou clicar aqui em OK. Pronto, ele já abriu aqui para mim o arquivo no Adobe Illustrator, está aqui o meu arquivo aqui. Pronto, aqui agora para editar esse arquivo é fácil. Eu posso... Basta eu vir aqui, tem as opções de camada aqui ao lado no Illustrator. Pronto, tem essas opções de camada aqui. Eu vou vir aqui, clico na opção de camada. Vou aqui na setinha, vou abrir aqui. Eu abro outro grupo para mim poder identificar e saber onde é que está aquele nome ali que eu vou deletar. Vou jogar aquele nome fora. Então eu tenho aqui... Eu acho que ele está aqui, deixa eu ver aqui. Ó. Pronto. Então eu já encontrei rapidamente o nome aqui. Se ele não estivesse aqui, eu ia abrir nas pastas, né? Até eu poder encontrar ele e deletar. Mas eu já achei ele estar aqui nessa opção. Então eu seleciono essa opção aqui, ó. Na camada onde ele está. Venho na lixeirinha aqui. Vou excluir. Pronto, já foi embora, já não está mais lá. Então agora o segundo passo é vir aqui em prancheta para a gente ver o tamanho que está esse documento. Então eu vou vir aqui na opção prancheta. E eu vou vir aqui em cima aqui. Então o mínimo que você vai utilizar aqui é o A4. A4 ou A3. O mínimo será A4. Então eu vou clicar aqui em A4. Tá ok. Então o arquivo aqui, ele é compatível com a folha A4, né? Se ele fosse um arquivo bem pequenininho, dentro do A4, e tivesse um pequeno quadradinho lá no fundo, o que eu ia fazer? Eu ia selecionar ele com essa ferramenta aqui. Ia clicar nele aqui, ó. E eu ia redimensionar ele aqui até ele chegar à proporção do A4. Então deixa eu mostrar como isso. Eu vou colocar no A3 aqui só para você ativar a prancheta. Vamos colocar no A3. Então perceba que no A3 aqui ele está pequeno, né? Então eu pegaria, eu pego ele aqui, clico aqui nele. Eu vou pegar e vou redimensionar até que ele chegue na largura do A3, ó. Só vou puxar por aqui e por aqui. Sempre por essas alças nesse sentido aqui, ó pessoal. Da lateral assim, tá? Eu vou puxar até ele chegar na largura do A3 aqui. Pronto. Chegou na largura do A3, vou eliminar essa parte branca que sobrou. Então eu ativo novamente a prancheta. Vou pegar aqui embaixo aqui, ó. E vou levar até a borda aqui para cortar. Pronto. Pega a ferramenta novamente, clica aqui fora. Então eu tenho ele aqui na largura do A3. Bom, ele só vai dar largura, não vai dar altura, porque ele é um quadrado. É um por um. O A3 é dezesseis por nove. Então agora vamos salvar. Para salvar eu venho aqui em arquivo. Vamos exportar. Exportar como, tá? Exportar como. Aqui eu vou escolher a opção JPEG. Tá vendo aqui? Opção JPEG, né? Vou marcar a opção usar prancheta. E eu vou abrir a pasta, né? Vamos subir aqui e vamos abrir a pasta para nós estarmos salvando nosso arquivo. Então vamos aqui na pasta aulas. Eu vou criar uma pasta chamada extraídas do Illustrator. Criei minha pastinha. Vou colocar aqui exportar. Pronto. Aqui vamos deixar o modo de cor RGB. Aqui a qualidade máxima. Clica aqui e coloca a qualidade máxima. E aqui você vai colocar a resolução 300 dpi. Salve sempre, sempre, sempre em RGB e nunca em CMYK. Porque se você salvar ela em CMYK, ela não vai vir com essas cores aqui. Ela vai mudar os tons de cores. Mas aí quando você precisar fazer um arquivo que for para impressão, aí lá no seu documento, você vai criar o documento lá em CMYK. Não aqui, tá? Aí você muda o modo de cor da imagem lá no seu documento. E não agora. Agora ela tem que vir em RGB. Tá bom? Então eu vou clicar aqui em OK. Pronto. Essa imagem já foi salva lá no JPEG sem aquele nome. Então vamos voltar lá. Ó. Agora que foi salva. Vamos abrir a pasta Fazer Cartazes. Porque eu salvei na pasta Fazer Cartazes aqui, ó. Né? Fazer Cartazes Background. Então vamos... Cadê minha imagem? Tá aqui ela aqui, tá vendo? Que nós acabamos de salvar. Então tá aqui a imagem. Ela vem em altíssima resolução, ó. Se eu posso ampliar o tanto que eu quiser, você vai ver que tá bem em altíssima resolução. É por isso que eu não... É por isso que eu não aconselho você baixar do Google. Porque se você digitar lá no Google Images e essa imagem aparecer lá, ela vai vir uma imagem pequena. Ela não vem em 300 dpi. Olha o tamanho aqui de pixel, 3.509 x 3.522. Você vai olhar aqui o tamanho dos pixels dessa imagem, tá? Lá no Google você nunca vai achar essa imagem nesse tamanho. Você vai achar 400 x 400, né? Um tamanho muito pequeno que não é bom para você fazer arquivos impressos, tá bom? Então baixe sempre do site original, que lá no site ele vai te fornecer a licença. E você... Essa imagem ela é livre de direitos autorais. Lá no Google você pode cair também lá nos direitos autorais. Então vamos fazer isso e vamos baixar sempre dos sites originais, ok? E além dessa vantagem de usar ela como um JPEG em alta resolução, eu posso usar ela como arquivo vetorial. Só que para usar ela como arquivo vetorial, você vai ter que fazer o seu cartaz aqui dentro do Adobe Illustrator. Isso é muito fácil, fazer o cartaz no Adobe Illustrator aqui. É a mesma coisa do CorelDRAW, só você vir aqui, você vir aqui na opção inserir. Nesta opção você vai inserir a foto dos pregadores, dos cantores, para adicionar o texto. Você vai vir aqui na opção tipo aqui, tipo. Você selecionou aqui, você vai digitar os textos. Mas isso aí é coisa para uma videoaula futura. Eu vou ensinar vocês a estar fazendo cartazes no Adobe Illustrator também em próxima videoaula, utilizando arquivos prontos lá do site Freepik e do site alfree.com. Bom, vamos voltar aqui para a internet e vamos... Aí aqui você vai escolher a quantidade de imagem que você quiser e você vai baixar. Vou aproveitar que eu já estou aqui e vou baixar essa imagem aqui também, mas não vou mostrar editando ela não, porque é o processo lá para editar essa imagem ao mesmo. Então, vamos mostrar aqui porque aqui tem diversos efeitos diferentes. Vamos aqui em Download, né? E olha só, quando eu abri aquela ali, já me apareceu uma outra página com imagens diferentes, ó. Então, você sempre vai ter imagem para baixar aqui no site, olha só. Então, vamos aqui salvar. Olha só o tanto de imagem nova que apareceu aqui quando eu abri aquela segunda opção lá. Olha só a quantidade de imagem, né? É só você selecionar e baixar aí. Você vai gastar o dia inteiro e não vai terminar de baixar as imagens. Então, vamos voltar aqui novamente na pasta. Vou aqui, é Colores, né? Vamos extrair, tá? Extrair para... Sempre extraia para o nome da pasta. Aí você vai colocar aqui, é Colorete, né? E vou procurar, então, lá a pasta que tem esse mesmo nome aqui. A pastinha está aqui. Aqui está a imagem. Aqui não vem JPEG. Eu vou abrir aqui o Adobe Illustrator para abrir essa imagem aqui, ok? E vamos ver aqui os arquivos, ó. Então, aqui, pessoal, tem diversos arquivos de luz aqui. Bom, você não vai para fazer um cartaz, você não vai utilizar esse monte de luz. Você vai querer aproveitar algumas delas. A primeira coisa que nós temos que fazer é eliminar aqui esse nome Lens Freire Vetor, né? Então, agora eu tenho que saber onde é que está. Título? Então, provavelmente esteja aqui. Dá-se título aqui. Deixa eu ver. Ó, é aqui. Então, aqui eu já seleciono o nome Títulos. Vou na lixeirinha e já deletei. Bom, aqui eu estou vendo as cores. Então, cada cor dessa aqui provavelmente vai representar uma luz dessa aí que é chamada de lenço, né? Deixa eu ver aqui. Então, essa primeira azul, que é a azulzinha aqui. Se eu clicar aqui, ó lá. Se eu cliquei aqui, aquela luzinha azul já sumiu, já desapareceu. Então, vamos eliminar as luzes que nós não queremos e vamos deixar somente aquelas que nós queremos. Então, vou eliminar essa azul aqui. Vou eliminar essa vermelha, ó. Tá ali. Vou eliminar essa outra ali. E assim você vai só clicando, ó, dentro de cada olhinho e vai sumindo, ó. A luz que você não quer, ó. Agora, eu fiquei sem nenhuma luz, né? Se eu quiser eliminar essas bolinhas aqui, também é só vir aqui no grupo aqui. Elas vão estar todas aqui. Pronto. Já fiquei só ao fundo. Mas eu quero aqui deixar uma luz. Qual é a luz que eu vou deixar aqui? Vamos deixar esta luz aqui. Olha só, né? Vou deixar essa luz. Eu vou utilizar somente essa luz no meu cartaz. Não. Eu não quero essa luz aí. Eu quero uma outra luz. Eu vou ocultar essa luz. E vamos deixar somente essa de baixo aqui. Que aí eu pego uma foto de um cantor, um pregador, coloco aqui embaixo. Vai dar um efeito bem legal, né? Aí eu quero eliminar essas bolinhas aqui. Bom, eu tenho a opção de vir aqui na camada onde ela está. Eu posso clicar simplesmente dentro dela aqui, ó. Quando eu clico dentro dela, ela é selecionada. Tá vendo que ela está selecionada? E é só vir na lixeirinha aqui, ó. E deletar, ó. Ela vai desaparecer. Opa, deletei tudo. Perdão. Então, aqui tem que ser na tecla deletar aqui, ó. Selecionei ela aqui e pressionei a tecla deletar do seu teclado. Vai sumir só ela. Quer eliminar essa aqui? Selecione, pressione a tecla deletar no teclado. Pronto. E essa outra aqui, o que eu faço com ela? Vou pegar ela e vou arrastar. Vou mudar ela de local, né? Vou colocar para cá. E essa aqui, eu jogo um pouquinho para cá, né? Pronto. Eu não quero essa aqui também, não. Tá feia. Deletar, ó. Deixa só a azul lá. Aí, eu quero pegar essa azul. Vamos aumentar o tamanho dela aqui, ó. Eu puxo aqui. Vou redimensionar, né? Ó, vou puxar para redimensionar ela aqui. E deixar aqui desse jeito aqui. Sem sair da prancheta, né? Pronto. Aí, eu vou salvar esse fundo com essa luz do jeito que está aqui. Bom, eu vou pegar primeiramente a prancheta. E vamos aparar aqui. Deixa eu ver como é que está a prancheta lá em cima. Qual o tamanho dessa aqui. Vamos colocar no A4 para a gente ver. Olha só aquilo que eu te falei anteriormente, viu? A imagem está muito pequena para um papel A4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção. Vou selecionar toda ela assim, ó. Tá? E agora, eu vou ampliar ela até que ela vá para a largura do A4, ó. Tá? Então, pronto. Agora, já está a proporcionar um papel A4. Vamos pegar a prancheta novamente. Vamos cortar o excesso da imagem. Vou pegar aqui. Corto na parte de baixo. E eu corto também na parte de cima. Aqui, pronto. Deletei a parte de cima. Pronto. Agora, eu pego aqui, clico aqui para me visualizar, ver como é que está. Vamos aqui em arquivo. Vamos exportar. Exportar como. E aqui eu posso exportar novamente para um JPEG. E vamos escolher novamente a minha pasta lá de imagens fazer cartaz. Vamos colocar aqui. Ok? E eu vou clicar aqui em exportar. As mesmas configurações que eu coloquei na primeira imagem, eu coloco também para essa aqui. Pronto. Deixa eu ver se ela já salvou lá. Acho que não salvou ainda, né? Deixa eu ver aqui. Cadê a minha imagem? Pronto. Aqui. Está aqui ela aqui. Está vendo? Já salvou lá com aquele fundo que nós acabamos de criar. Ficou uma borda aqui porque eu não cortei direito na prancheta. Sobrou. Mas isso aqui não vai atrapalhar na hora de fazer o cartaz. Porque lá no CorelDRAW ou no Photoshop ou no celular você apara esse pedacinho, né? Então, vamos fechar. Bom, mostrei para vocês como você está baixando esses fundos aqui para você estar fazendo cartaz. Depende. Eu utilizo esse tema aqui. Mas depende do... Você quer paisagem, você quer cidade. Vai colocar o tema que você quer. Vamos voltar aqui, então, para a internet. Eu coloquei aqui vetores grátis, né? Mas aqui o site também, ele oferece também fotos. Fotos gratuitas. Você pode baixar foto também, mais JPEG. Então, vou colocar aqui em fotos grátis, tá? Eu vou voltar no Google Tradutor e aqui eu vou digitar aqui, por exemplo, paisagens, né? Paisagens. Aí ele vai me dar a tradução para landscape. Eu vou voltar para o site. Vou aqui e vou dar um CTRL V. Tá? E vou clicar aqui e vou mandar ele buscar a imagem de paisagem. Pronto. Ele vai carregar a página aqui. Vai vir aqui com diversas imagens de paisagem. Se eu não achar o que eu quero na página 1, eu vou navegar para a página 2 ou página 3 até eu achar a imagem que eu estou procurando, que vai servir para o meu projeto. Pronto. Deixa eu pegar aqui... Essa aqui. Pronto. Vamos escolher essa aqui. Quando eu seleciono a imagem, ele vai abrir a página com imagens semelhantes. É aqui que as imagens mais bonitas, de repente, vão aparecer para mim. Então, eu vou pegar essa cachoeira aqui. Pronto. Peguei a cachoeira. Vamos aqui agora fazer o download dessa cachoeira aqui. Olha só. Quando eu abrir a cachoeira, ele vai me dar mais imagens semelhantes às imagens de cachoeira. Olha só as imagens lá. Ele vai me dar mais imagens semelhantes a ela e que eu também poderia estar baixando. Então, eu vou pegar, vou clicar em baixar. Ela vai começar a baixar lá. Vamos colocar mostrar na pasta. Para a gente poder estar visualizando o botão direito do mouse. E vamos extrair. Extrair para, né? Ele vai criar uma pastinha. Lembrando que agora, essa imagem aqui, não vou precisar editar ela em lugar nenhum, porque ela já vai vir em JPEG. Vou abrir a pasta. Já vem em JPEG. A imagem da paisagem é em altíssima resolução. Ela vem a 300 dpi. Você pode ampliar o tanto que você quiser porque é imagem de altíssima qualidade. Vamos digitar outro termo aqui na pesquisa. Vamos digitar aqui a imagem de céus, né? Em paisagem não apareceu muitas imagens bonitas. Vamos colocar céus. Então, céus. Essa palavrinha aqui, você vai aqui copiar. Volta lá para o site. Vamos dar um CTRL V aqui em cima. E vamos mandar buscar. Bom, aqui em imagem de céus, ele vai mostrar essas imagens. Olha só quanta imagem bonita tem aqui, né? Aí você vai procurar a imagem que você quer. Vai baixar. Ao selecionar uma imagem dessa aqui, ele vai provavelmente me dar uma pasta com outro grupo de imagens semelhantes a essa aqui. Então, vamos escolher, por exemplo, essa escada aqui. Vou baixar essa escada aqui. Porque tem esse efeito de luz subindo para o céu. Ele vai me dar outras imagens na mesma categoria. Vou vir aqui em download grátis. Vai aparecer imagens semelhantes. Vamos aqui baixar também. Vou salvar. Ok. Vou voltar para a pasta, esperar ele carregar e vamos abrir a pasta. Vamos aqui mostrar na pasta. Aqui está aqui, né? Vamos extrair. Eu vou abrir a pasta aqui. Então, está aqui, ó. Tá? A imagem nós acabamos de baixar. E aqui, aquela lá. É uma altíssima resolução com os efeitos ali. Dá para você fazer seus cartazes. É... Vou voltar na pasta. Já tem outra que eu já baixei semelhante aqui para mostrar para vocês. A outra aqui também que eu baixei. Isso aqui é semelhante àquela lá, ó. Tá? Então, é só você pesquisar lá. Pronto. Eu digitei aqui empresária, né? Aí vai aparecer essa palavra aqui, ó. Eu vou colocar em copiar. Ok? Eu vou ver se o site encontra. Talvez não tenha garantia que ele vai encontrar essa imagem. Vou dar um ctrl-v aqui, tá? E agora, em vez de colocar em business, nós vamos colocar em fotos grátis, tá? Colocar em fotos grátis com o termo empresariais, né? Empresariais, tá? Pronto. Com o termo empresariais aqui, ele vai apresentar diversas imagens relacionadas à empresa aqui, que você poderá, então, estar baixando. Só que, veja só. A quantidade de imagens para empresas aqui foi muito pequena. Ele apresentou para mim aqui mais imagens pagas que estão aqui na... Na de baixo aqui. Então, vamos eliminar. Vamos colocar só o termo mulher, né? Vamos eliminar essa parte da frente aqui, ó. Se eu colocar aqui, essa parte aqui é mulher. Então, vamos colocar aqui só para ele achar apenas imagens de mulheres, que de repente ele acha as imagens empresariais aqui. Então, pronto. Aqui na parte de mulheres, ele vai apresentar algumas imagens aqui com mulheres segurando notebook. Você vai navegar nas páginas aqui até você encontrar aí a imagem que você deseja. Então, vai ter muita coisa legal aí, ó. Tecnologia, design e tal. Vamos agora apresentar o outro... Aí você não achou a imagem que você procura, por exemplo, a imagem de empresárias aqui. Então, nós vamos para o outro site, que é o site Pexos. Site Pexos. Vamos aqui dar o CTRL V e vamos colocar aquela mesma termo de pesquisa, que é empresariais, que nós colocamos lá. Vamos colocar nesse site. Vamos ver se o site aqui vai achar alguma imagem relacionada à empresa. Então, aqui, esse site aqui, ele já achou bem mais imagem relacionada à empresa do que o outro site lá. Aí você vai navegar, vai procurar aqui, né? Até você achar a imagem que vai servir aí para o seu projeto. Pronto. Bom, eu procurei com o termo aqui, empresárias, eu não achei a imagem adequada que eu quero para o meu projeto. Então, nem no outro site, nem nesse site aqui. O que eu vou fazer? Eu vou voltar no Google Tradutor. Eu vou digitar um termo semelhante. Vamos digitar, então, secretária. Ver se eu acho a imagem relacionada ao projeto que eu quero criar. Ele vai me dar a tradução aqui e eu vou copiar. Primeiramente, eu vou para o primeiro site lá, que é o foto grátis ao free. Então, eu vou digitar aqui, CTRL V. Vou colocar secretária, vou mandar ele fazer uma busca. Pronto, aqui eu já achei a imagem que eu quero. Então, o termo certo para essa minha pesquisa aqui seria secretária. Então, já... Essas imagens de baixo aqui são imagens pagas, mas eu quero imagem fria. Eu já achei uma aqui, ó. E tem outras aqui também, tá? Olha só, essas aqui vão servir. Vem um conjunto de imagens. Então, eu vou pegar essa aqui, que é a imagem que eu estou realmente procurando, é essa aqui. Pronto. Então, aqui, eu vou pegar aqui. E quando eu abrir essa imagem aqui, ele já vai me dar a página com imagens relacionadas. Então, já fica mais fácil. Olha só, vai vir outras imagens aqui relacionadas a empresas aqui, a executivos e tal. Você pode escrever também a palavra executivo, né? Aí, você vai ter que ir variando os termos da busca, da pesquisa aí, para você encontrar a sua imagem. Então, pronto. Eu encontrei a imagem que eu desejava. Vou clicar aqui e vou mandar baixar a imagem, então. Ok? Então, é assim que você vai encontrar as suas imagens. Então, enquanto ela baixa lá, eu vou deixar ela baixando. Eu vou voltar aqui para o site. Eu vou apresentar para vocês aqui. Vamos voltar para o site Pexels, né? Esse site aqui. Esse site aqui, ele é um pouquinho mais completo. Ele tem mais imagens do que aquele outro site lá. Nesse caso aqui, para fazer cartaz, a gente utiliza muito imagens de cidades, de prédios. Então, você vai digitar cidade. Cidade é city, mas vamos ver como é que aparece aqui. Cidade, né? Cidade, tá? A palavra city aqui, você copiou, ok? Volta aqui no Pexels, dá um Ctrl V, tá? Manda ele procurar aqui em cidade, tá? Aí ele vai apresentar diversas imagens aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui e vamos escolher uma imagem bonita, legal, para a gente estar utilizando. Eu vou escolher uma imagem, assim, numa proporção bem diferente para me mostrar uma coisa que é incrível que o site pode fazer para você aqui. Eu vou pegar essa imagem aqui, que ela tem esse formato aqui, ó, né? Ou essa aqui, ou essa aqui. Então, eu vou pegar essa aqui, né? Olha só o formato dessa imagem aqui. Ela é esse formato. Aí, o interessante aqui, que você vindo aqui no site, você clicando nessa setinha, você tem os tamanhos pré-definidos. Geralmente, eu, eu, Jesus Mar, baixo esse tamanho aqui, ó, original. O tamanho original, que é o tamanho maior, de 5 mil pixels. Por quê? Lá no Photoshop ou no CorelDRAW, eu posso cortar ela e redimensionar para o tamanho que eu quiser. Então, eu pego aqui e baixo ela aqui, né? Mas eu quero mostrar para você um outro truque, macetezinho que tem no site ali também. Então, quando eu clicar essa aqui, esse site aqui, o bom dele aqui, porque ele já baixa a imagem JPEG, nem compactada ela não vem. Então, ela já baixou, já está aqui, ó, tá? Está vendo ela aqui? Nem compactada ela não vem. Vem JPEG em altíssima resolução, né? Para você fazer um ban e tal. Então, legal. Aí, só que aí eu quero essa imagem em uma proporção diferente, né? Já adequada para utilizar, por exemplo, no meu aparelho celular, que eu não tenho... Para mim, não tem que estar editando imagem. Então, você vem aqui na opção personalizada aqui. Eu vou colocar tamanho, é personalizado. Aqui eu vou digitar o valor. Eu quero essa imagem 1280 por 720. Ele vai redimensionar essa imagem para esse tamanho para mim. Então, eu vou clicar aqui em baixar. E vou... Olha só. Vamos ver agora se ele vai baixar essa imagem nesse tamanho 1280 por 720. Então, está cá. Olha só. Então, eu tenho a imagem retangular para fazer um ban. E tenho a imagem menor aqui em 1280 para 720, que é o tamanho HD. Olha só. Ele redimensionou a imagem. O que ele faz? Ele vai cortar a parte da imagem e vai mandar a imagem para mim naquela proporção que eu pedi. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu quero uma imagem quadrada, no tamanho 1 por 1. Então, eu vou digitar aqui 1024 por 1024. ou então 960 por 960, que é o padrão do Facebook. Eu quero a imagem para postar no Facebook. Eu vou colocar 960 por 960 aqui. Tá. Pronto. Aí eu vou clicar aqui em baixar. Bom. Imagem para colocar no Facebook. 960 por 960. Vamos ver como é que ficou. Olha lá. A imagem lá, quadradinha lá. Está vendo? Então, eu estou em três proporções da imagem. Agora, ele mandou a imagem quadradinha. 960 por 960. Para me postar no Instagram, para postar no Facebook. Faça o meu cartaz. Faça a minha vontade. Então, eu baixei a imagem nas três proporções que eu quero. Pessoal, me desculpa se eu está falando rápido, acelerado aí. Mas é porque tem muita coisa para mostrar aqui. E se eu for fazendo passo a passo, devagar, não vai dar não. Então, vocês vão me perdoando aí. Mas tem que ser desse jeito. Tá. Pronto. Vamos voltar para o site Alfree. Porque nós ainda temos aqui o arquivo PSD para mostrar para vocês. Então, eu vou aqui e abrir o arquivo PSD, né? O que é PSD? Para quem não conhece, PSD são arquivos que são editáveis e criados no Adobe Photoshop, tá? Photoshop. Então, aqui em PSD, você vai encontrar diversos formatos. Olha aqui o mockup aqui. Para quem quer fazer cartão de visita aqui, a apresentação de cartão de visita, já está pronto. Editável. Só para você colocar o seu cartão. Vamos procurar um arquivo para a gente editar. Opa, achei esse aqui. Ó, texto. Texto dourado. Você pode editar esse texto aqui e fazer os seus projetos. Tem que tudo editável já no Adobe Photoshop. Depois eu vou abrir isso aqui e vou ver se isso é editável mesmo. Porque tem alguns desses arquivos que não são editáveis. É apenas uma imagem. Mas depois eu olho isso aí. Eu vou abrir essa imagem aqui, porque eu já testei ela aqui. Eu achei interessante. Eu baixei essa imagem aqui para me utilizar nos meus vídeos de celular. Como eu gravo vídeo de celular, eu preciso fazer as thumbnails, as miniaturas. Apresentando o celular para o pessoal ver que a aula foi feita no celular. Então, vamos abrir aqui. Vamos ver como a gente pode estar editando esse arquivo. Ok. Ele terminou de abrir. Vamos abrir a pastinha dele aqui. Então, a palavra lá é crime. Então, tem que procurar a pastinha que está escrito crime. Então, essa pastinha aqui. Vamos aqui abrir e extrair ela. Ok. Ok. Vamos abrir aqui. Então, está aqui a pastinha escrito mobile. Aqui está a fotinha do celular que nós vimos lá. Só que eu quero o arquivo editável que está no Photoshop. Então, quando você baixar um arquivo do Photoshop, ele vai vir com o ícone, o PSD, desse jeito aqui. Então, vamos aqui mandar ele abrir aqui no Photoshop para nós. Ele vai abrir aqui. Ele está perguntando se eu quero manter as camadas. Sim, eu quero manter. Pronto, eu vou manter as camadas e vou atribuir o RGB 1998. Vou clicar em ok. Pronto. Então, está aqui o meu arquivo. Vindo aqui nas opções de camada, eu tenho todas as camadas dos objetos. Bom, aqui eu posso eliminar aquilo que eu quero e deixar somente aquilo que eu... Eliminar o que eu não quero e deixar somente o que me interessa aqui da imagem. Então, eu quero substituir primeiramente a foto dessa mulher aqui pela foto de uma cantora para eu fazer uma demonstração do trabalho dela. Então, eu vou vir aqui e vou procurar a foto da cantora. Bom, como eu sei que a imagem dela aqui está dentro do celular, então eu vou procurar a pasta onde está o celular. Está aqui escrito fone. Fone, eu vou ver se ela está aqui dentro primeiro. Vou vir nesse olho onde está o fone aqui. Cliquei, sumiu o telefone e com a foto dela. Então, eu já vou saber que ela está aqui dentro. Então, eu vou abrir essa setinha desse grupo fone aqui e aqui eu vou achar as imagens. Bom, eu já achei aqui a imagem dela que está escrito background, isso aqui é a foto dela. Para eu ter certeza se é a foto dela ou não, eu vou vir nesse olhinho e eu clico aqui. Pronto, sumiu, vai ficar só o fundo ali do aparelho celular, tá? Então, aqui eu tenho diversas camadas. Se eu vier nessa opção aqui, clicar nesse olhinho aqui, vai sumir também. Esse objeto aqui vai aparecer o fundo do celular, a tela do celular, com os ícones padrão de um aparelho celular, tá? Então, eu sei que o que eu tenho que editar, ele vai estar aqui para cima, né? Aqui, o que é isso aqui? Não dá para ver. O que eu tenho que editar vai estar daqui para cima. Então, eu vou devolver o olhinho aqui e vou devolver também aqui. Bom, aqui, isso aqui, pessoal, quando você vê esse ícone aqui, ele representa um objeto inteligente, tá? Que vê esse quadradinho no canto. Isso indica que essa imagem vai abrir em uma outra janela para mim. Então, se eu der dois cliques aqui, ele vai abrir essa opção. Vou clicar aqui em OK, tá? E vou clicar em OK de novo. Então, o que acontece? Olha aqui onde está a foto. A foto está aqui no objeto inteligente, né? Onde eu posso estar editando. Aqui, eu posso remover essa foto e substituir ela. Só que eu não vou substituir essa foto por aqui. Eu vou fechar isso aqui, tá? E eu vou substituir ela aqui através da máscara. Quando eu vejo aqui, aqui embaixo, eu vejo que tem um retângulo aqui que é denominado filtro inteligente, tá? E aqui, eu estou vendo aqui uma setinha apontando para baixo na direção desse retângulo. Então, isso aqui, quando eu vejo esse ícone aqui, de dois ícones aqui, indica que essa camada está ligada a essa. Então, isso aqui é uma máscara de recorte, tá ok? E toda a máscara de recorte, você pode, então, estar substituindo o conteúdo de dentro dela. Então, aqui eu clico com o botão direito dentro dessa máscara de recorte aqui, ó, e vou na opção... Só que se eu clicar aqui dentro, não aparece, ó, tá? Não apareceu nada, tá? Então, eu vou aqui nessa opção azul aqui. Clico no azul. Pronto. Aqui vai aparecer substituir conteúdo. Clicando em substituir conteúdo, então, eu posso ir até a pastinha. Vai abrir meu computador. Vou até a pastinha onde está a imagem que eu quero utilizar para substituir essa imagem aí. Então, vamos pegar a imagem da cantora que eu quero colocar. Essa cantora aqui, ó. Vou inserir. Aguarda alguns segundos e o Photoshop vai substituir essa imagem para mim, ó. Olha lá, viu só? A imagem daquela modelo foi substituída pela imagem da cantora. Bom, a mão da cantora está sendo cortada. O que eu faço para a mão dela não cortar? Bom, a imagem está onde? Está aqui dentro. Eu pego a ferramenta de seleção e eu amplio os um pouquinho aqui para mim ver direitinho. É só arrastar um pouquinho, ó, para cá. Pronto. A mão dela já não está cortando mais, né? Se a imagem estivesse maior, eu apertava Ctrl T, né? Na imagem selecionada, eu selecionava aqui e apertaria Ctrl T, né? Para redimensionar. Aqui eu digo sim. Aparece as alças de ajuste. Eu vou puxar para um lado, para o outro, até ela ficar no tamanho que eu quero. Mas aqui o tamanho já está bom. Não vou nem mexer para não complicar as coisas, né? Pronto. Então, já substituí a foto da cantora. Agora eu tenho que substituir o quê? Esses nomes aqui. Bom, o que eu não quiser aqui dessa imagem, eu vou simplesmente deletar. O que eu quiser, eu vou... Muito bem. Nosso vídeo já chegou aqui a 30 minutos. Então, vamos encerrar a primeira parte aqui e vamos continuar na parte 2. Vou deixar o link para a parte 2 na descrição do vídeo. Então, não perca, porque na parte 2 ainda vou ensinar a editar cartão de visita que nós vamos baixar lá do site Freepik. Olá, sou Jesus Mar Moreira. Seja bem-vindo ao canal JM Design Gráfico. Para não perder as nossas videoaulas, marque o vídeo como gostei. Clique no botão assinar. Inscreva-se no canal. Ative o sininho receber notificações. Marque a opção todas. Clique em salvar. Pronto, agora você tem acesso a todas as videoaulas.